A questão do aumento nos combustíveis, e a gente vai falar aqui propriamente na questão do diesel, mas a gente tem visto aumentos praticados pela Petrobras, o governo federal, enfim, na gasolina, no gás de cozinha, em todos os produtos que são derivados de petróleo. Mas a questão do óleo diesel impacta bastante na vida dos transportadores de carga, aquelas pessoas que carregam a produção do Brasil de um lado para outro, de norte a sul, aqui do nosso país. Na linha comigo está o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas aqui de Juiz e Região, Carlos Alberto Dahmer, Litte Dahmer. Você introduziu muito bem essa questão aí, e nós, quanto transportadores, já havíamos, no ano passado, no mês de agosto, quando o presidente Temer decretou, através do decreto 9001, o aumento da alíquota sobre o PIS e COFINS, e também a forma como funcionaria o reajuste dos combustíveis naquele decreto, já dizia que ia ficar insustentável a situação, não só para os transportadores de carga, não só para o setor de transporte do país, mas também para a vida de todo cidadão. E, portanto, lá em agosto, num movimento, inclusive, de paralisação, que foi muito forte no Rio Grande do Sul, era contra essa política que foi impetrada a partir desse decreto, porque aumentou PIS e COFINS para o óleo diesel de 22 centavos, que já era ruim no governo Dilma, para 46 centavos por litro. Ou seja, para o caminhoneiro, que usa diariamente isso, ele representa, a cada mil litros, 460 reais, a menos do seu frete, a menos na sua comida, a menos na manutenção do seu caminhão, a menos no ganho da sua família. Então, esse decreto trata disso para os combustíveis, mas não só os combustíveis, também para a gasolina. A gasolina, inclusive, subiu mais, foi maior o aumento no PIS e COFINS. E também deu outros moldes à política de preços, que ela variava mensalmente, para aumentos ou diminuições diárias. Mas a diminuição, ela sempre vem a menor e o aumento, ele é galopante. Ele vem num índice muito forte. Então, contra essa situação aí, que não é só para o caminhoneiro, é que a gente alertava. Veja você, que de lá de agosto para cá, o gás de cozinha que atinge a toda a população brasileira, ele subiu em quase que 50% o valor do gás. Então, é contra essa política do governo de aumentos diários e de aumento de tributação, porque não é nem o mercado internacional, que veio depois para oscilar no preço, mas de cara já a taxação de 24 centavos a mais do que já, em 22 que já existia. Presidente, o caminhoneiro transportador de carga que está todo dia na estrada, e eu repito aqui que é uma das classes mais importantes, se não a mais importante na questão econômica do país, porque transporta tudo que é produzido no país como um todo. O frete é algo muito importante, e muitas vezes o transportador não tem aquele conforto no seu trabalho, porque acaba enfrentando estradas com problemas sérios de infraestrutura, de segurança e tudo mais. Mas tem que agora conviver com essa realidade que a gente falava aqui, o senhor até comentou no início da sua fala, que é este aumento quase que diário dos combustíveis. Como que o transportador consegue fazer as suas contas para sair de viagem, como por exemplo a viagem de Juiz a São Paulo, por exemplo, que dura aí alguns dias, sai daqui com preço, chega lá e é outro preço para abastecer, para voltar. Como é que se faz essa? Como é que está a cabeça do transportador em decorrência dessa gangorra que está acontecendo no país, em presidente? Para fora desse preço, que você ressalta bem, dessa oscilação que tem, tem todo um cenário totalmente contra o pequeno transportador e contra o médio transportador, porque o frete mesmo, numa economia que não cresce, numa economia que está a zero ou teve a menos um, como foi o cenário de crescimento econômico, as condições de ter uma possibilidade de oferta e procura se reduzem bastante. Por exemplo, fora da safra, aqui no nosso caso, não só do São Paulo do Arroz, que é o ano todo, mas em períodos de safra que acontecem no Mato Grosso, que acontecem aqui no Rio Grande do Sul, fora esses períodos, há uma demanda muito maior de caminhão do que frete. Então você imagina a exploração daquele intermediário, daquele que tem o frete para colocar, nem a própria empresa, mas o embarcador, aquele que domina o grão, por exemplo, da soja, que vende no mercado internacional, é ele quem coloca o preço no serviço. Não existe uma possibilidade de fazer, dizer que vai pagar pelo menos o custo. Contra essa situação, também tem se lutado. Os momentos são muito difíceis, e essa conta que você fazia, muitos não têm dormido porque não têm conseguido fechar essa conta. Chega no final da viagem, se teve um problema de manutenção, ele não é totalmente resolvido, ele é parcialmente resolvido, o pneu que deveria ser trocado, ele vai sendo recapado tantas quantas vezes forem possíveis, porque já não consegue adquirir um pneu novo, e isso tudo vai diminuindo a segurança, o seu estado de espírito, a sua vontade de continuar na atividade, mas como tantos aqui, muitos e imensos que são os caminhoneiros que estão nessa atividade há 20, 30 anos, que só tem essa condição de estar já pela sua atividade, ela se torna cada vez mais penosa, se torna cada vez mais difícil, e novos caminhoneiros não estão se vendo que venha com essa vontade. Todos estão procurando uma outra atividade, não se inserir nesse mercado aí de trabalho, que é muito penoso, demasiadamente de jornada de trabalho, diária, de condições de rodovia, de insegurança, de tudo que a estrada oferece de perigo 24 horas por dia, aliado ainda mais a uma remuneração que não é condizente para quem faz o transporte, não é condizente para quem opera o transporte, para a logística que também muitas vezes sofre com esse estreitamento, essa impossibilidade de ter um ganho maior, para o próprio caminhoneiro, para o trabalhador que é de uma empresa, então reduz em toda a cadeia, que passa por essa dificuldade jamais vista. Eu me recordo aí de um momento parecido com esse momento que vivemos hoje, em 1999, 2000, quando houve outra grave crise econômica semelhante a essa, e que se parou o país, inclusive, em 1999 foi a maior parada ocorrida no Brasil inteiro, e isso, esses tempos mexeram, esses tempos que eram antigos lá, tem esses mesmos ares que estão acontecendo agora, de não há ninguém que esteja contente, pode ser que não haja uma paralisação forte, pode ser que não haja o movimento de Itá, mas que diga que ele não é justo, que ele não é necessário, que ele não é preciso, eu duvido que tenha alguém que se levante contra isso.